Finados, ou Dia dos Mortos, é celebrado anualmente em 2 de novembro. No Brasil, esta data é um feriado nacional, instituído pela Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. A celebração de finados é muito importante para algumas religiões, principalmente para os católicos, pois se presta a homenagem a todos os entes queridos que já morreram. Em Vargem Grande, centenas de pessoas estiveram realizando homenagens aos seus entes queridos, e também participando da Santa Missa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe-se os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Oremos. Amém. Colocar presente todas as nossas intenções. Também quero rezar pela alma da minha avó, Zilda Costa Silva, que hoje completa três anos de sua paz. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces, e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje na igreja nós celebramos o dia dos fiéis defuntos, essa experiência de fé que nós vivenciamos na igreja, de rezar, de celebrar a vida que não termina com a morte. Porque para nós cristãos católicos, aqueles que vivem em comunhão com o Senhor, permanecem para sempre em comunhão com o Senhor. Então esse momento é apenas um momento de recordação, de oração, de memória, de tantos fiéis que viveram com o Cristo, que permanecem ao lado de Cristo na experiência da ressurreição. Porque a morte para nós não é o fim. Ao contrário, ela é apenas uma ponte que nos leva ao encontro do Senhor para a eternidade, para uma nova realidade. E os férs defuntos fazem parte desse mistério, dessa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque na igreja nós existem esses três estágios de fé. A igreja peregrina, que somos nós que estamos neste mundo, a igreja triunfante, com os anjos, com os eleitos, com aqueles que foram salvos pelo Senhor, e também o purgatório, com a purificação, de ser purificado pela misericórdia de Deus. E a nossa amizade com o Senhor é para sempre. O Evangelho mesmo de hoje diz, se aqueles que estão em comunhão comigo, eu vou ressuscitá-los no último dia, para que essa comunhão permaneça. Então, esse momento é um momento de celebração, é um momento de que nós recordamos a presença de Jesus, que venceu a morte com a sua ressurreição, que também diz para cada um de nós, nós somos vitoriosos porque nós vivemos e morremos em comunhão com o Senhor. Membros da Igreja Deus Vivo também estiveram no cemitério, como de costume, ofertando um café da manhã. Olha, é um dia que na verdade a gente tem que fazer com muito carinho, porque nós tivemos, queira ou não queira, na pandemia muita perca, e quando a família vem, né, relembrar de quem já partiu. O nosso papel como projeto Terra Nobre é ter uma palavra de incentivo para que o Espírito Santo venha a consolar essas pessoas, essas famílias, que muita vez nesse dia relembram de alguém que já partiu para a eternidade. Como é que o Senhor descreve o desenvolvimento desse projeto no dia de hoje? Nesse dia, o nosso projeto, além de abraçar as pessoas, né, dos familiares que estão chegando no cemitério, expressar o nosso carinho, porque o que Jesus fez, a gente lembrar do sepulcro de Jesus, quando a pessoa foi visitar, né, e ele já tinha ressuscitado, mas ele teve uma palavra para Maria Madalena que foi visitar o sepulcro dele. E assim também o nosso projeto é atender as famílias que estão chegando, não só com um café, mas com uma palavra, com marcar uma visita, para ajudar as pessoas, os familiares. Francisco se emocionou ao falar sobre essa data. Olha, para mim é uma data importante, né, porque é de tradição. Então todos nós que tivemos nossos mortos, nós temos que ir enquanto visitar, enquanto estamos vivos. E o Senhor aproveita o momento também para fazer alguma oração, né? Aproveitar também para fazer alguma oração e pedir a Deus que a gente continue mais vivo um novo dia, né? E qual é a sua mensagem em si sobre o dia de hoje? É que eu agradeço... Agradeço a todo mundo, hein? Muito obrigado.